olá tudo bem então hoje eu vou fazer um biquinho tá olha só aqui no começo ficando assim e aqui no final desta forma tá ok vou usar agulha de 1 e 25 bem fininha e essa linha que compatível agulha tá bem fininha mesmo ok então aqui eu peguei um pano novinho tá e vou fazer juntamente com vocês ok bom a linha além de ser fina ela é vermelha então eu peço por favor pra que ouça bem tá pra conseguir fazer o passo a passo ok então aqui faço nozinho uma duas três quatro correntinhas dou uma lançada eu venho aqui na primeira correntinha faço um ponto alto novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntes tinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto 23 pontos altos faço duas correntes tinhas agora vou aprender no meu plano tá eu vou fazer bem devagarzinho aqui no começo pra vocês conseguirem visualizar certinho tá então olha só então pano tem uma costura aqui tá eu vou pegar sempre abaixo dela tá facilitar para norte furar tá então aqui ó no cantinho tá eu vou pegar mais ou menos aqui ó não muito pra cá tá bem aqui assim mais ou menos ok vou furar abaixo da costura pra não ficar muito ruim pra mim tá assim dessa forma ok bom feito isso vou puxar uma lançada aqui ó até ficar assim ó tá da altura do pano ok tira essa primeira laçada aqui assim tá agora vou pegar eu vou furar aqui assim ó desse jeito ó tá no pano ok vou pegar a laçadinha aqui vou passar pela agulha aqui tá vou dar uma laçada e vou tirar primeiramente essa laçadinha aqui pra facilitar pra mim aqui ó tá pra mostrar direitinho pra vocês assim que feito isso eu vou passar a goat isso eu vou passar aqui feito isso eu vou passar aqui pelo pano do cantinho ok do uma laçada e faço um ponto baixo tá bom feito isso eu venho aqui sem correntinha eu venho aqui ó ao lado desse outro fazendo assim ó com a agulha que é mais fácil pra furar tá e foram novamente ó Esse aqui é um pouquinho ruim de furar, porque tem a costura, né, ó. Aí eu puxo uma laçadinha lá, tá? E faço um ponto baixo. Vou fazer novamente, tá? Então, eu giro a agulha aqui, assim, dessa forma, deixando retinho. E vou prender aqui, ó. Prender não, furar, né, desculpa. Furar aqui ao lado, tá? Assim. Aí eu puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz três vezes, tá? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Ao lado, furo e puxo a laçadinha e faço um ponto baixo. Faço aqui as duas correntinhas e viro o meu trabalho. Dessa forma. Agora eu vou trabalhar dentro desse leque, tá? Então, aqui, ó, no espaço, onde tem duas correntinhas do leque, eu faço um ponto alto, novamente, mais um ponto alto, e novamente, mais um ponto alto. Aqui sempre vai se repetir, tá? Sempre o leque de três pontos altos, duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e viro novamente meu trabalho. Dentro do leque, vou repetir três pontos altos, dois, três, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas. Agora aqui, ó, vou dar uma laçada nesse primeiro ponto, ó, nesse ponto aqui que eu fiz, tá? Eu vou pegar aqui assim, ó, dessa forma. Então, pego uma laçadinha daqui, da frente, ok? E uma lá de trás, assim, ok? Aqui eu faço um ponto alto, assim, um ponto alto, ok? Feito um ponto alto, eu deito, e faço aqui um furo na direção da minha agulha, ok? E puxo aqui, e faço um ponto baixo. Então, aqui está preso, tá? Aí eu vou repetir novamente. Aqui mais um furinho. Então, são dois. Mais um. Um, três. Mais um. Quatro vezes, ok? Feito as quatro vezes, eu faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Vou trabalhar dentro do leque, aqui, fazendo meus três pontos altos. Dois, três. Duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois, e três. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro. Vou repetir novamente o leque. Aqui, um, dois, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Um, dois, dois, três. Duas correntinhas, dou uma laçada, pego uma cordinha daqui, desse ponto baixo, e lá de trás. Dessa forma aqui, ó. Feito isso, eu faço um ponto alto. Deito ponto alto, ficando assim, dessa forma. E na direção dele, tá? Eu furo pano aqui, ó. E puxo uma laçadinha, fazendo um ponto baixo. Novamente, ao lado dele, furo, puxo, e faço um ponto baixo. Novamente, eu furo, puxo, sempre na altura, tá? E faço um ponto baixo. E mais uma vez, são quatro vezes, ok? E faço um ponto baixo. Faço as duas correntinhas, viro meu trabalho, e vou trabalhar novamente no leque. Tá? Então, é só isso. Essa primeira parte, tá? É só fazer os leques, prendendo no pano, e vai ficando assim, ó. Aqui é o avesso, tá? E aqui, o direito. Olha só. E aqui, ó, o cantinho, como ficou no começo. Tá bom? Então, aqui, eu vou seguir fazendo, tá? Até chegar aqui na outra ponta. Quando chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês, tá? Então, eu cheguei aqui, tá? Então, aqui, eu preciso fazer meus quatro pontos baixos. Então, aqui, eu já fiz um. Aqui, eu vou fazer o seguinte, dois. Aqui, o terceiro, tá? Assim. E agora, eu vou fazer o último, tá? Então, eu furo aqui, puxo a minha laçadinha. Puxo aqui, tá? Aqui, eu não preciso soltar a laçadinha. Eu posso pegar aqui, assim, dessa forma, tá? E vou furar aqui em cima, ó. Assim, tá? Dou uma laçada e puxo. Aqui, arrematando a laçadinha. Ficando com dois, ok? Dou uma laçada e faço aqui o ponto baixo. Fica bem preso aqui, tá bom? Aqui, eu faço as duas correntinhas, viro. E aqui, eu termino fazendo o meu último leque, tá? Então, eu faço aqui, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Aqui, eu vou repetir aqui, novamente, soltou. Aqui, dois e três. Faço uma correntinha e aqui, eu posso cortar o meu fio. Porque eu tenho que começar, tá? Do lado direito, vou começar daqui, dessa parte, novamente. Seguir fazendo aqui na parte de cima, tá bom? Então, aqui, eu só vou cortar o meu fio. Deixa eu pegar aqui, corto o meu fio, deixando um pedaço grandinho, pra depois arrematar, tá? Ok? E agora, eu vou amarrar meu fio aqui na parte de cima, novamente. Bom, como eu tenho somente essa linha fininha aqui, então, eu vou continuar fazendo com vermelho mesmo, tá? Então, aqui, ó. Aqui, eu tenho as correntinhas que eu comecei, tá? E dois pontos altos. Eu venho aqui na correntinha, ok? Amarro meu fio, aqui, prendendo. Faço, faço um ponto baixo, uma correntinha, tá? Eu venho aqui nesse espaço, que ficou as quatro correntinhas, tá? E vou fazer aqui um leque de um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço, uma correntinha, vem aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha, no próximo espaço, o meu leque. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha, no próximo espaço, o meu leque de sete pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, ok? Então, aqui eu fiz meu ponto baixo no último espaço, tá? Agora eu faço uma correntinha, então, aqui é onde eu cortei o fio, tá? Aqui no último pontinho, bem aqui em cima, tá? Eu vou pegar assim, dessa forma, ok? E vou fazer aqui metade de um leque, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três, no mesmo lugar, quatro pontos altos, ok? Bom, agora a próxima carreira, eu vou começar fazendo três correntinhas, equivalente a um ponto alto, uma correntinha de espaço, vou virar. Então, agora eu vou seguir fazendo assim, ó. Aqui no ponto alto seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha. No ponto alto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, ok? Agora eu vou fazer duas correntinhas, tá? Eu venho aqui no ponto baixo, e faço novamente um ponto baixo. Duas correntinhas, vem aqui no ponto alto, no primeiro do leque, e vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. No seguinte, um ponto alto, uma correntinha. E vou seguir fazendo no leque, desta forma, tá? Sempre assim, um ponto alto, e uma correntinha de separação. Um ponto alto, e uma correntinha. E aqui no último, um ponto alto, tá? Vai ficar assim, ó. Faço as duas correntinhas, venho aqui no ponto baixo, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui no leque, e começo a repetir novamente. Um ponto alto, separado de uma correntinha, ok? Estou chegando aqui, eu faço uma correntinha, tá? E venho aqui nesse ponto baixo, ok? E faço um ponto baixo para terminar, tá? Agora eu faço uma correntinha, e viro o meu trabalho. Aqui é assim, tá bom? Aqui nesse mesmo lugar, nesse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha de espaço. Eu vou pular esse ponto alto do leque, venho nesse espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas. No próximo espaço, 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 um ponto baixo, duas correntinhas. tá então olha só vou desmanchar as correntinhas que eu fiz porque eu cheguei aqui tá já terminei aqui o leque ok é que do leque sobra um ponto alto aqui tá eu faço uma correntinha bem aqui nesse ponto baixo faço um ponto baixo então agora é só repetir uma correntinha eu pulo esse espaço esse ponto alto do leque vem aqui no espaço do leque e faça um ponto baixo duas correntes tinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo duas correntes tinhas no próximo espaço um ponto baixo duas correntes tinhas e assim que eu vou seguir fazendo essa parte do leque tá assim desta forma ok então aqui duas correntes tinhas aqui no último espaço passa um ponto baixo uma correntinha eu venho no ponto baixo e vou repetir um ponto baixo faço uma correntinha e aqui eu prendo no primeiro espaço do leque com um ponto baixo e vou seguir fazendo desta forma ok vai ficando assim chegando aqui no finalzinho olha só eu tenho mais um espaço aqui tá eu faço aqui duas correntes tinhas ok e ao invés de aprender aqui já diretamente tá eu vou contar uma e duas correntes tinhas na segunda correntinha eu faço meu ponto baixo ok faço aqui uma correntinha puxa o fio e posso cortar e assim eu termino aqui meu barradinho tá olha só assim dessa forma tá então aqui no começo fica assim tá bom e aqui no final fica assim agora é só arrematar os fios e tá pronto a peça se você quiser fazer a borda aqui você pode continuar fazendo da mesma forma também tá olha só é por exemplo vocês fazem os quatro pontinhos aqui faz três correntinhas os quatro pontos baixos separado de três correntinhas quatro pontos baixos separado de três correntinhas nessa parte aqui tá bom bom pra fazer essa peça eu usei essa linha que ela é praticamente igualzinha a linha anne tá bom e vocês podem estar utilizando ela tá bom pra ficar assim mais jeitoso mais durinho tá eu usei agulha de 1 e 25 né da correntinha tá olha só 1 e 25 ok então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau